Bonitinho, Júlio Delgado pela liderança. Senhor Presidente, rapidamente, antes de entrar no tema da nossa fala aqui, que é uma homenagem ao deputado Chico Alencar. Presidente, um pleito que faça, sei que o líder está aqui junto com a V. Exª, para que a gente possa tentar votar a questão da gestão compartilhada, que tinha tido um acordo grande da votação dessa matéria. Quero fazer esse pedido à V. Exª e ver se a gente consegue votar essa matéria ainda no dia de hoje, mais tardar até amanhã, antes da gente terminar essa semana. Eu venho aqui, por deferência do líder Tadeu Alencar, em nome de toda a bancada, vi que ele tinha feito a sua fala de despedida e há um mês atrás, mais de um mês, quando voltamos às eleições, e eu estava falando com a assessoria ali, que até então eu não tinha feito uso da palavra da tribuna, um pouco pelo resultado das eleições, um pouco pela surpresa do resultado das eleições, mas, acima de tudo, pela tristeza de não compartilharmos mais com a presença de algumas pessoas aqui, e com certeza, dentre elas, para mim, é mais importante, V. Exª. Eu fiquei, realmente, escrevi alguma coisa e fiquei refletindo se nós deveríamos, o estímulo que nós temos, o que vieremos aqui nessa próxima legislatura. E resolvi dirigir algumas palavras, a qual, a pedido do líder Tadeu Alencar, eu traduzo como o sentimento da bancada toda do PSB, que é quem conviveu com você mais tempo dentro dessa bancada que hoje está aqui, representando o Partido Socialista Brasileiro. Naquele dia, alguns se calaram, vim ao plenário, e ele já lamentava o que havia acontecido no Mensalão. Estávamos em 2005, Chico Alencar se emocionava, junto com o Ivan Valente, reconhecendo o erro do seu partido, o que fez brotar minha admiração e, a partir daí, nossa maior convivência. Depois disso, vieram muitas batalhas, batalhas comuns. Estavam sempre na mesma trincheira. Vi ali um líder que me estimulava a seguir em frente. No Conselho de Ética, em 2006, articulamos uma renúncia coletiva, com outros companheiros, em protesto à absolvição de mais um culpado no Mensalão. Nas reuniões da CCJ, quando enfrentamos sempre menor número, um exército pronto para nos esmagar. Mas sua voz dizendo não, calma, que resistiríamos com a força das nossas palavras, sempre foi um combustível para reanimer, reacender, reaquecer os nossos ânimos. Aqui no plenário, Chico Alencar, teremos um profundo silêncio no microfone à direita da mesa. Ali você brilhou, ensinou, se revoltou, mostrou o que é ser um político para nós e para o Brasil. Com a mesma amizade que tem ao Ivan Valente, ao Jean, ao Edmilson, com aqueles que virão para o pessoal e que foram capitulados do nosso PSB, querida Erundina Glauber Braga, com você, Chico Alencar, me desculpe a todos eles, com aqueles que virão na nova bancada do pessoal, com você era diferente, com você sempre foi diferente. Quantas vezes saí de Minas com os temas que tínhamos nacionais aqui e pensando, o que o Chico Alencar fará lá sobre esse tema hoje? Quantas vezes protagonizei com você espaços na mídia e pensava o orgulho de aparecer ao seu lado? Quantas vezes disputei não só a presidência, mas prêmios à imprensa, tendo a certeza de que você me representava, pois também, se não disputasse com você, com certeza o meu voto era seu. Sua saída do Parlamento, nesse momento, deixa um grande vazio nos espaços físicos e, principalmente, na contribuição de ideias e contrapontos fundamentais na discussão democrática com a elaboração de leis do nosso país. Independente da renovação, sua ausência fará a próxima legislatura muito pior do que essa que nós estamos terminando. Você fará falta. Professor, conselheiro, pai, irmão e amigo, você foi, para quem acredita na política, tudo isso. Tudo isso e mais um pouco. E eu sei que você continuará sendo, porque conto com a sua ajuda, todos contamos, para seguirmos em frente no resgate à imagem do Parlamento. Quantas vezes você torceu comigo, quando tive reveses e injustiças impostas, muitas vezes pela imprensa, colocadas a mim e outros colegas do Parlamento? Quantas vezes sentimos sua ausência, quando saiu para ir ao Rio de Janeiro e, passando mal, teve que fazer uma cirurgia no hospital público e, ali, nós sentimos um lapso de tempo à sua ausência? Sem você, será difícil, mas sei que um líder como você não abandona seus companheiros sozinhos aqui nesse difícil campo de batalha que é o Parlamento brasileiro. Muito obrigado por você ter estado entre nós por todo esse período, Giro. Muito obrigado.